Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos na área. Hoje vou fazer uma análise rápida, superficial, sobre o concurso da Guarda Municipal de Petrolina no Pernambuco. A partir dessa análise, se você se enquadrar nos requisitos que eu vou falar agora, se mostrar interessado em fazer esse concurso, não deixe de ler todo o edital. A leitura do edital é muito importante, tá beleza? Antes de eu fazer essa análise, clique no gostei, se inscreva no canal no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo. É de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. É um concurso iniciante aí, não sabe o que estudar, tá desorganizado. Me peça agora um cronograma de estudos através desse e-mail aqui, canal Luciano Matos, arroba hotmail.com. Chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir esse bendito cronograma de estudos. Lembrando que você tem desconto aí na compra de material de estudos no Mostra e Concursos. Basta digitar tudo junto este cupom de desconto que aparece aqui, Luciano Matos 10. Corra antes que expire aí o prazo do cupom de desconto. Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas. A banca ID e IB, Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, conhecida também como IDIB. Nome um pouco estranho, né? Mas tente baixar provas anteriores dessa banca, né? Pra você ter uma noção aí de como são feitas as perguntas, tá certo? 40 vagas aí imediatas, né? Pra quem for aprovado e mais 40 vagas no cadastro de reservas. Remuneração, né? Que é o melhor de tudo. Todo mundo fica agoniado aí pela remuneração. Remuneração é razoável, né? R$3.261,48. Remuneração, inclusive, maior do que muitas polícias aí estaduais, viu? Preste muita atenção nisso. A remuneração da Guarda Municipal de Petrolina não é ruim, não. Tá certo? Nível médio, né? Não precisa ir de nível superior. Então você tem nível médio. Esse concurso é pra você. As inscrições vão até o dia 17 de março. A taxa de inscrição aí, R$125,00. A prova está prevista. Uma prova objetiva está prevista aí para ser aplicada no dia 5 de maio, né? Na cidade de Petrolina. Ah, Luciano, eu moro aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né? Eu posso fazer essa prova aqui? Não. Tem que se deslocar aí até a cidade de Petrolina, no Pernambuco, né? As etapas aí consistem em prova objetiva, teste de aptidão física, né? O TAF, psicoteste, exames médicos, investigação social. Olha, parece um concurso policial, né? E o curso de formação. A prova objetiva, né? Consiste em português, raciocínio lógico e informática, nos conhecimentos gerais aí. E conhecimentos específicos, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo e legislação de trânsito. O TAF, né? Pra quem ficar aí até a duocentésima posição, né? Passou aí, ficou entre os 200 primeiros, será chamado para o TAF. O TAF consiste aí em barra abdominal, uma corrida aí de 12 minutos, né? Mais ou menos. E uma natação de 50 metros em um minuto. Ah, Luciano, eu não sei nadar, né? 50 metros em um minuto, até você nadando cachorrinho aí, você passa nesse TAF, né? Então, com análise superficial do concurso aí da Guarda Municipal, da Prefeitura de Petrolina, no Pernambuco, você se enquadra nesses requisitos, se mostrou interessado em fazer esse concurso, não deixe de ler todo o Edital, tá beleza? Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de estudos, com seus amigos, né? No WhatsApp, que se interessa nesse concurso. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto!